Bom, boa tarde a todos que estão presentes hoje com a gente e os que estamos acompanhando pelo YouTube. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje com um produto muito legal para mostrar para vocês, acho que ficou muito interessante. E assim, primeiramente, quero agradecer a presença de todos, de todas que estão aqui. E quero agradecer infinitamente a presidente da Fiocruz que está com a gente, a doutora Anísia, sei que a sua agenda está carregadíssima, mas consegui um tempinho, também ao nosso diretor do ICC, Cristina Daripi, a coordenadora nacional de divulgação científica, e os vices aqui, eu vejo a Liz, a Lizângela, a minha vice-diretora, a Andréia Ávila, o Estênio, colegas, eu estou vendo, estou vendo as madrinhas do projeto, porque esse é um projeto que tem cientistas madrinhas, e eu estou vendo o encanto desse projeto que são as crianças e os jovens, que ainda a gente não teve oportunidade de receber dentro do instituto, mas que isso vai acontecer, enquanto isso a gente vai se encontrando por aqui, e vamos fazendo, olha, aproveitem, porque esta tarde é a nata da ciência que está aqui com vocês, o que tem de mulheres cientistas nesta sala vocês não fazem ideia, homens cientistas também, mas aqui o nosso foco é mulher cientista, né? Então, é o seguinte, primeiramente, é agradecer tudo, agradecer o apoio que eu tive do Dital, que eu pude construir esse jogo e fazer todo um projeto que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, vou me apresentar, eu sou a Grace, coordenadora de divulgação científica, nesse momento no ICC, né, no Instituto Carlos Chagas, Fiocruz Paraná, e eu trabalho com divulgação científica, com jogos, com teatro, com tudo que vier que a gente puder chegar e conversar com os jovens, com as crianças, com a população de modo geral. Então, agora, eu, na verdade, queria chamar a minha amiga, a Cristina Daripi, a coordenadora nacional de divulgação científica, para explicar um pouquinho para a gente o que foi esse edital, na verdade, de onde saiu esse dinheiro, porque o edital é isso, né? A gente coloca uma ideia, coloca um projeto, e alguém acha que vale muito a pena, e banca o projeto da gente, e isso aí foi feito pela Fiocruz. Então, Cristina Daripi, por favor, coordenadora também da Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz, que está de festa, ela vai contar um pouquinho para a gente. Cris, contigo. Pessoal, boa noite, queria agradecer o convite, começar cumprimentando a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, professora Anísia Trindade Lima, cumprimentar toda a diretoria do Instituto Carlos Chagas, na pessoa do Dr. Bruno Dalla Giovanna, dizer que é uma oportunidade fantástica de estar aqui nesse encontro, para a gente conhecer o jogo que a Graça vai apresentar. Na verdade, ela me pediu, quero agradecer, então, muito, a gente chama de Graça, né? Maria das Graças Corras, nossa colega, que vem participando de uma série de iniciativas vinculadas à área de divulgação científica. Entre elas, como ela já citou, em 2019, tivemos este edital que a gente chamou Mais Meninas na Fiocruz. Na verdade, esse edital surgiu a partir de uma ideia da presidência da Fiocruz, que foi e está sendo ainda muito importante, embora a gente tenha tido, em determinado momento, que mudar totalmente a nossa rotina de trabalho na nossa instituição, em função da pandemia de Covid-19, né? Nem por isso nós alteramos o que havia sido previsto. Então, em pouquíssimas palavras, apenas para compartilhar com quem talvez não conheça muito bem a iniciativa, né? Na verdade, assim, desde 2018, na nossa instituição, a gente vem falando e eu acho sobre a importância de tratarmos do tema do mulheres e meninas na ciência, né? Por várias razões, eu não vou poder falar muito aqui, mas certamente uma dessas razões, e talvez a mais importante para eu mencionar nessa noite, é a que está ligada à importância da gente incentivar meninas a seguirem carreiras científicas. E foi um pouco no contexto de discussão, de preparação do projeto dos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que nós, na vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação, nos reunimos, principalmente, queria aqui também fazer uma referência muito especial e muito carinhosa a nossa vice-presidente, doutora Cristiane Vieira Machado, né? Que não sei se ela ia tentar vir, não sei se ela conseguiu, mas o fato é que Cristiane nos chamou e eu estava lá, tive essa oportunidade de estar junto com o grupo lá na vice-presidência para pensarmos em algumas, para propormos projetos para a nossa instituição e surgiu essa ideia de, junto com várias colegas também das unidades regionais, diretoras, de prepararmos um edital específico para o que a gente acabou chamando Mais Meninas na Fiocruz, que foi, então, lançado alguns meses depois, já no final do ano de 2019. Esse edital foi viabilizado nesse contexto dos 120 anos, com recursos que foram pensados para que a gente pudesse, resumidamente em três eixos, construir uma proposta para a Fiocruz ligada a essa temática. Então, a gente teve uma preocupação lá de definir um eixo temático ligado à memória institucional, um segundo eixo ligado a estudos e pesquisas sobre gênero, desigualdade e esse terceiro de incentivo às meninas a seguirem carreiras científicas. Com isso, nós tivemos, desde então, a possibilidade de acompanhar a apresentação e execução desses projetos que, no caso aqui da Fiocruz Paraná, levou a proposta de um projeto que tem essa dimensão, que acho que a Graça vai explicar depois, eu nem quero, não vou tomar a parte da Graça, mas essa ideia das cientistas madrinhas, e que levou a ela também a propor um jogo. E eu acho que estou curiosa, Graça, muito de ver como é que é esse jogo, porque, no final, eu acho que a gente tem passado todo esse tempo, incluindo esse período difícil que a gente teve de trabalhar durante a pandemia, a grata surpresa, em fevereiro desse ano, de ver que aquele edital deu muitos frutos, vários projetos em desenvolvimento. Então, a gente tem, desde essa proposta de criação de jogos, de atividades na nossa instituição, para levar, envolver meninas, jovens, para conhecerem a Fiocruz, mas, sobretudo, a atividade, o fazer científico, mas teve também, a gente tem aí o Verão das Meninas em Pernambuco, com uma produção fantástica, o Meninas Baianas, o blog das meninas de Mato Grosso do Sul, a gente teve, enfim, uma série de projetos, e eu queria só dar parabéns à Graça e dizer que vamos, certamente, com mais esse produto, conhecer um pouquinho mais do potencial da nossa instituição, no que se refere a colocarmos à disposição, sobretudo das jovens, e também das jovens, vou me ater aqui nesse tema aqui de hoje, um material que sirva para elas refletirem, e quem sabe, por meio de informações, esse trabalho que a gente sempre está procurando cuidar e fazer com muita atenção e zelo, há a possibilidade de desdobrar ele e depois teremos meninas aí, e quem sabe dar continuidade aí com a iniciação científica e outras iniciativas que a gente pode seguir adiante, e parabéns, Graça, obrigada pela oportunidade de falar essa noite. Graça, seu microfone está desligado, divide para mim, por favor. Ah, então, seguinte, muito obrigada, Cristina, eu inverti o protocolo, quem conhece está sabendo, que quem teria que ter falado primeiro era a minha presidente, a doutora Nízia, mas eu quis fazer de uma forma em que já fosse dito tudo para as crianças, para os jovens que estão aqui, que tivessem uma noção já do que se fala, para dar total liberdade, em que agora a Nízia, não precisando explicar mais nada, por favor, o que a gente está muito feliz de ter uma presidente mulher, vou explicar isso para as crianças, 120 anos de Fiocruz, é a primeira presidente mulher, e ela está por trás desse edital, e ela está por trás de tudo que a gente está fazendo. Então, por favor, doutora Nízia, com você. Bom, boa noite, Maria das Graças, Maria das Graças Borras, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou curiosa para conhecer no Rastro de Merit, vou tentar, eu vou poder ficar mais um pouco e conhecer o projeto. Quero cumprimentar muito você, Graça, por esse trabalho, também cumprimentar a Cristina Araripe, que na vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação está realizando, junto com a Cristiane Machado, vice-presidente, este importante trabalho de educação científica, com muita dedicação ao projeto especial de meninas e mulheres na ciência, e, em particular, nesse trabalho do edital Mais Meninas na Fiocruz, e os entes de satisfação. Na verdade, talvez deveria falar uma das meninas, eu vi que, pelo menos, tinha a Lara Miao, com o fundo, que era um espaço atrás, muito legal, quem mais que eu vi, a Mabili, Gabriela, não dá para a gente ver, às vezes, todo mundo, Karen, enfim, Karen também, talvez umas sejam tão jovens que não estão entre as meninas, talvez já sejam jovens pesquisadoras da nossa Fiocruz do Paraná, mas é muito bom ter elas todas aqui. E quero cumprimentar muito a toda a equipe do Instituto Carlos Chagas, a Fiocruz do Paraná, na pessoa do Bruno de la Giovanna, seu diretor, meu amigo, que tem dado muitas contribuições, não só esse trabalho no Paraná, mas várias ações de ordem mais geral da Fiocruz em todo o Brasil. É uma satisfação de verdade estar com vocês, não vou nomear todos, porque, como não posso ver a todos, posso esquecer de alguém, mas quero falar do meu reconhecimento por esse trabalho de um instituto que tem tantos avanços do ponto de vista científico, tantos avanços na perspectiva do desenvolvimento tecnológico, com ações para a sociedade, e que, ao mesmo tempo, valoriza a educação como parte integrante desse esforço. E é isso que nós vemos hoje nessa atividade, nesse projeto coordenado pela Maria das Graças, eu citei o que tem como foco valorizar a história da ciência, a prática da ciência para as meninas. Eu acho que isso é muito especial para mim, não poderia deixar de estar aqui. E eu também quero comentar que nós falamos muito sobre essa questão da educação científica de meninas, da carreira científica. E eu mesma já usei uma frase, mas que hoje eu sou muito crítica a ela. É aquela frase que diz, a mulher pode ser o que ela quiser. Assim deveria ser, mas não basta querer. É necessário poder. E isso depende, muitas vezes, de condições, de acesso, de acesso à educação, de acesso a um acervo cultural, que a nossa sociedade tem muito rico, mas nem sempre nós temos a condição de usufruir e até de refletir sobre a nossa própria experiência no dia a dia e nos colocarmos a questão, o que eu quero ser? Eu me coloquei essa questão várias vezes, quando eu era menina, na minha trajetória, coloquei isso várias vezes, ou se nem muito em relação à carreira, mas eu sabia que qualquer carreira que eu escolhesse estaria envolvida com um forte componente de estudos, de aprofundamento de temas, em qualquer área do conhecimento. Eu consegui fazer, não é a minha escolha, mas nem sempre nós conseguimos. E muitas vezes fazemos e somos levadas a desistir. Então, acho que essa frase que a mulher pode ser o que ela quiser e que certamente a trajetória das mulheres cientistas nesse rastro de méritos deve estar sendo refletida, muitas vezes também são histórias em que os obstáculos, as dificuldades não aparecem. É importante falar disso, que nem sempre a gente pode ser aquilo que a gente gostaria de ser e aquilo que a gente tem todas as condições para ser. Então, acho que esse projeto, para mim, é muito especial abrir essa perspectiva da Fiocruz, acolher mais e mais meninas na Fiocruz. Parabéns pelo trabalho. Assisti, claro, conhecer um pouquinho mais do trabalho que foi feito. Muito obrigada, doutora Nízia. Muito obrigada pelas suas palavras, sempre muito sensível, sempre muito amorosa. Meu diretor, doutor Bruno, quer, por favor, dizer alguma coisa para a gente? E aí a gente, eu vou mostrar assim para vocês e daí vamos passar para um vídeo para vocês verem o jogo. Oi, então, boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve, porque acho que hoje é o dia de vocês. Só falar que a minha única participação nesse projeto foi o que os homens deveriam fazer mais seguido, que foi não atrapalhar. Só deixar que a criatividade dessa equipe fantástica fluísse. Então, parabéns, parabéns a toda a equipe, parabéns a todas vocês. E eu também vou curtir agora o momento. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. O Bruno realmente não atrapalhou em nada e só atrapalhou. Minha vice-diretora quer falar alguma coisa? Lisanda? Não? Oi, Graça. Queria agradecer você. Gostaria de agradecer a Nízia, primeiramente, por estar aqui. É uma honra para a gente, realmente, você estar aqui, podendo participar e ver esse trabalho maravilhoso da Graça. Quero agradecer muito a Graça por toda a dedicação nessa batalha que é trabalhar com divulgação científica, que é trabalhar com essas crianças maravilhosas, que a gente tem que incentivar cada vez mais, porque sem educação a gente não vai avançar nunca. Então, Graça, parabéns pela iniciativa. Obrigada por fazer parte dessa equipe. E é isso. Vamos lá ver o rastro de mérito. Vamos lá. Primeira coisa. Eu ia fazer uma... Primeiro eu ia mostrar o que foi um pouco o projeto e depois eu ia entrar no jogo. Mas, como a doutora Nízia tem pouco tempo e eu quero que ela conheça o jogo, e também eu sei que vocês querem é conhecer o jogo, então nós vamos começar. O que nós fizemos? Quem é a equipe de criação? Luna, se a Luna puder dar um tchauzinho, Luna Valentina, que é uma das criadoras, e eu. Então, a gente criou a Gabriela, que está aqui junto com a gente, Gabriela, tchauzinho. Gabriela é a nossa ilustradora, vocês verão que maravilha. Essa é uma turma que brinca de trabalhar na pandemia. Fazer o quê? O nosso trabalho é brincadeira, a gente brinca. Então, é isso. Wagner, se você puder passar, por favor, o vídeo, e aí eu já, ao final, eu falo. Deixa só antes, espera aí, Wagner. Só antes eu vou mostrar como é que é o nosso... Eu não sei se aqui dá pela caixa, sim? Cadê? Vocês estão me vendo? Sim, graças. Estamos te vendo. Bom, muito bem. Esse é o nosso... A nossa caixa, né? Aí vocês verão melhor lá. E o nosso tabuleiro. Vamos lá? Pode passar, Wagner, por favor, o nosso vídeo. Agora que já aquecemos. Olá, meu nome é Gracie. E meu nome é Luna. Nós criamos esse jogo no Rastro de Mérito, para a gente aprender um pouco sobre as mulheres na ciência, aquelas que fizeram história com suas descobertas, invenções, aquelas atuais que estão com muitos processos em desenvolvimento e já criaram outras coisas, e para inspirar os sonhos do futuro de quem está jogando. Vamos aprender o jogo. Ele é bem simples, enquanto a gente vai jogando, vamos aprendendo como é que é a dinâmica. Os peões vão sair daqui de dentro, o objetivo é chegar na última casa, que é o fim. A cada casa que cair, que tem um ícone, remete a uma das cartas do jogo. Agora a gente vai fazer uma jogada, para ver como é que se faz. A pedra maior começa. Dois. Três. Então, eu começo. Quatro. Um, dois, três, quatro. Não caí em nada, é a vez dela. Ah, não, só entrei. Um. Também não faço nada, só ando. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa carta do muro remete à carta obstáculo. Então, eu pego a carta. Algumas vezes, as mulheres cientistas se sentem como se fossem transparentes, sendo interrompidas em suas falas por seus colegas, ou não sendo ouvidas no que tem a dizer. Nada disto foi suficiente para fazer você desistir. Jogue novamente. Três. Um, dois, três. É a vez dela. Nossa, eu tenho que... Por favor, número grande. Aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Caí na mérito. Esta carta, cientista. Eu vou ler e eu vou tentar descobrir de quem isso aqui está me falando. De que jeito? Pela área, conforme for, vai me remeter a uma destas cartas, uma destas cores. Esta cor vai me remeter a algum tipo de cientista. E aí eu vou tentar, por essa pista, saber de quem está falando essa carta. Microbiologista e imunologista, desenvolveu um método para edição de genoma, CRISPR-Cas9, que pode ser usado para fazer cortes em qualquer sequência desejada de DNA. O que será a edição de genoma CRISPR-Cas9? Faz ideia, Luna? Não faço ideia. Mas eu tenho certeza que as cientistas do ICC vão conseguir nos explicar. Além disso, quem mais esta carta diz para me dar uma dica de quem é? Recebeu um prêmio Nobel em Química, juntamente com Jennifer Doudna. Ou seja, esta cientista recebeu um prêmio Nobel. Ela trabalhou com microbiologia. Então, microbiologia me remete a esta cor de carta. Então, eu vou para este monte. Aham! Isto aqui, ela é uma cientista que recebeu o Nobel. Tem outras, mas eu vou arriscar que é essa, Luna. Linda Bucky. Ai, errei! Não é. Quer saber o que ela fez? Vamos jogar. Agora é minha vez, ela não avança em nenhuma casa. Três. Um, dois, três. Nenhum. Opa! Não, esse caiu. Esse caiu. Quatro. Um, dois, três. Obstáculo. Vou pegar uma carta obstáculo, ler e seguir o comando da carta. No início do século XX, mulheres cientistas faziam avanços, mas não tinham permissão para publicar artigos científicos contando suas descobertas. Você está quebrando a cabeça pensando de que forma poderá comunicar ao mundo os seus achados. Fique uma rodada sem jogar. Então, eu vou jogar duas vezes. A mágica, Luna. Um, quando eu caio na varinha mágica, eu tenho o poder de escolher qualquer coisa que eu queira fazer no mundo da ciência. E para isso, eu vou me orientar por essas cartas diárias para ver em qual área eu gostaria de ganhar um prêmio ou desenvolver alguma invenção. E assim que eu escolher uma área, eu escolho uma cientista para que possa ser a minha cientista madrinha e me guiar nesse processo. Então, hum... E cadê o seu desejo? Porque você vai ter que fazer um desejo do que que área, o que que você gostaria de inventar para ganhar um prêmio Nobel? Ou o que que você gostaria de descobrir? E aí a sua cientista madrinha vai te guiar e você vai poder avançar duas casas. Hum, eu acho que eu quero inventar algo no espaço. O que seria, Luna? Porque tem que criar. Aqui a gente tem que criar. Ou você tem que descobrir alguma coisa, inventar alguma coisa, ganhar um prêmio Nobel por alguma coisa. Vamos, a imaginação. A cientista é você. Eu quero criar uma cozinha no espaço. Jesus, minha cuda. Para quem? Para os astronautas? Talvez. Então, eu vou escolher uma cientista dos espaços. Vamos ver quem eu quero. Vou escolher Marcele Soares Santos. Marcele Soares Santos é física e astrônoma. É tida como a vanguarda da ciência do século XXI. Estuda ondas gravitacionais e matéria escura. Busca a luz emitida por eventos que geram ondas gravitacionais. Quero usar as ondas gravitacionais para saber quanto há de energia escura no cosmo. Então, essa é a cientista que vai me guiar na minha segunda invenção. Nossa, essa é uma bela de mania, hein, Luna? Vamos lá. Você tem que andar as duas casas. Um, dois. Ah, Luna, você ganhou. Mas antes de eu ganhar, faz a sua... Mas você já ganhou, Luna? Ah, então tá. Parabéns. Obrigada. Nesta rodada, nós acabamos não caindo nesta casa que é a do papiro. Mas vamos explicar para você o que faz nessa casa. Ao cair aqui, outra pessoa vai ler para mim o que diz. E aí eu vou tentar adivinhar. E a carta me remete a se eu vou avançar, o que eu vou fazer. Vamos lá. A carta é a de Curiosidade. Bom, Curiosidade é uma princesa do Iraque. Dica. Ela apresentou à ONU a petição para criar o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro. Se você acertar, você avança duas casas. Eu sei. Porque não tem muitas princesas na ciência. Ela é a Nesrin El Hashemite. Isso mesmo, acertou. Aí. Então, ela avança duas casas. Música Música Se o microfone está desligado, tá, Graça? Eu estou tentando. Aí. Então, gente. Aí vocês viram um pouco o jogo. Vocês viram a dinâmica do jogo. Ele é bastante rápido. É um jogo que é para ser jogado, assim, 10 minutos. Às vezes 15, se tiver muitos jogadores. Mas a ideia é exatamente essa. Que a gente possa jogar muitas rodadas. Ou que se tem professor, possa aplicar em sala de aula. Se for... É um produto de divulgação científica. Então, se a gente for para uma feira que a gente consiga colocar, né? A ideia Merit foi... Por um tempo foi dito que ela era o primeiro registro... Merit Pitá, o nome. Foi o primeiro registro... De uma mulher atuando na ciência. Então, nas artes médicas. Depois de um tempo isso foi questionado. Foi dito que não há registro sobre ela suficiente. Mas, de qualquer maneira, a primeira pessoa de quem se tem registro, ainda assim, seria da África. Seria a Pesichet. Também de 2.700, 2.100 anos antes de Cristo. Ou seja, já faz mais de 4 mil anos que a gente conversa de história de mulher na ciência. Então, o que foi a ideia desse jogo? A gente queria trazer, ao longo do tempo, pelas areias que se movem no tempo, no vento, né? Que é o fundo do tabuleiro, como se fossem areias no tempo. O progresso das mulheres, o desenvolvimento, enfim, as dificuldades que elas vão encontrando. E as possibilidades que a gente tem de sonhos, os caminhos que aparecem para a gente. Então, essa foi a ideia, né? O jogo todo é concebido assim. E aí, eu queria mostrar só um pouquinho do que foi o nosso projeto como um todo. E daí eu vou perguntar para uma das cientistas do ICC o que era aquela edição de genoma CRISPR-Casnov. Que a gente ficou na dúvida. E aí elas vão poder responder algumas coisas para a gente. Wagner, põe para a gente, por favor, a apresentação, só para a gente falar do projeto. Então, este é o nosso projeto. O nome do projeto já era no rastro de Merit mesmo. Eu coordenei, com o apoio do Edital, mais meninas que a gente já conversou. Próximo, por favor, Wagner. Aí eu conto um pouquinho a história da Meritipta, que eu já contei para vocês. Próximo. Esse projeto teve três assuntos. A primeira ação, que foi no Dia Internacional das Mulheres na Ciência, no ano passado, de 11 de fevereiro, foi o Café Menina da Fiocruz. A gente fez um café com uma sessão de cinema. Cinema com pipoca, cinema com lanche. Convidando as trabalhadoras, as colaboradoras das instituições científicas ali de onde a gente está. E para a gente assistir um filme sobre mulher na ciência. Um filme bem legal, por sinal. E depois conversar um pouco sobre isso, falar das inquietações, o que não está funcionando, que sugestões que a gente tem. As mulheres têm muitas ideias, né? A gente tem que ser ouvida. Então, foi esse o processo. O segundo momento era o projeto Cientista Madrinha. Que as meninas que estão aqui sabem porque participaram. Foi feito um edital ao qual elas se inscreveram. E que elas... O que era a ideia? Passar um dia dentro da Fiocruz, ali do ICC, com uma madrinha. Com uma cientista madrinha. Em vez disso, uma fada madrinha. Uma cientista madrinha que te acompanha a criança ou a jovem. E iria acompanhar todo aquele dia de bancada, enfim, de produção da sua madrinha. Conversar sobre a sua vida. Passar o dia lá no ICC com essa madrinha. Com a benção dela. Para... Em forma de inspiração. E trocar também para fortalecimento da própria cientista madrinha. Então, a gente teve uma adesão bem legal das pesquisadoras. Tivemos bastantes estudantes selecionados. O que aconteceu? A gente marcou, se não me engano, dia 23, 24 de março. E dia 17 de março, ninguém pôde fazer mais nada. No ano passado, já. Então, a partir disso, a gente parou. Não fizemos online. Porque eu acho que o grande barato é conhecer, sim, a Fiocruz, o ICC. E vocês terão essa oportunidade. Enquanto isso, a gente foi criando o jogo. Que é isso que fizemos a terceira ação. Lançamento de jogo. No rastro de mérito. Para ter, de alguma forma, acesso às coisas que o ICC está fazendo. E aqui, neste evento, vocês poderiam ter uma colherzinha de chá. Conhecer um pouquinho as madrinhas que estão no projeto. Próximo, por favor. E essa era a frase da carta delas. Cientista madrinha, eu queria tanto. E aí, elas diziam os seus desejos. Que tem um pouco retratado dentro do jogo. Próximo? Acabou, né? Aí. Garota propaganda. Pronto. Então, pode tirar. Então, assim. Esse foi o projeto. Esse foi o jogo criado. E agora, eu queria escutar. Patrícia Chugunov. Você é uma das madrinhas. Você é do laboratório de célula-tronco. Você pode explicar para a gente o que é edição de genoma? Crisper Casnau. Olá. Boa noite a todos. Com certeza. Essa é a área que eu mais me divirto. Que eu amo de paixão. Até, inclusive, da carta. A Emanuela. É a segunda cientista mulher aí que ganhou o prêmio Nobel por esse desenvolvimento, né? Dessa ferramenta CRISPR. Que provavelmente vocês vão ouvir bastante falar daqui para frente. Essa ferramenta, ela é bem interessante porque ela é muito parecida como se fosse uma tesoura. Uma tesoura molecular em que a gente tem um endereço nessa tesoura. Que vai permitir com que você corte lugares do DNA de forma bem específica. E isso possibilita para nós editar genomas, modificá-los de uma forma mais simples do que as tecnologias anteriores, né? E por isso que ela vem com... Essa tecnologia, ela vem tão forte, né? Em várias áreas, né? Tanto na área da saúde, né? Pensando na questão de você corrigir uma doença genética, né? Uma doença que está lá no DNA, quanto também a possibilidade de você estudar genes, né? Com mais facilidade, com mais velocidade no laboratório e de uma certa forma mais barato também, né? Então tem muitas pessoas, né? Muitos laboratórios no mundo inteiro trabalhando com a CRISPR, né? Com essa tecnologia. Lá no Instituto Carlos Chagas, nós temos vários pesquisadores trabalhando, né? Eu sou apenas uma delas, né? Eu não sei se ficou claro, Graça, mas se qualquer coisa a gente pode tentar esmuixar um pouquinho mais essa temática, se você quiser. Galera que está aqui. Se vocês quiserem perguntar, a gente vai abrir um tempinho daqui a pouco. Ou, se vocês tiverem vergonha, podem entrar no nosso canal do YouTube, se quiserem, alguém quiser por no chat aqui. E aí, ali vocês podem fazer essa pergunta que a gente recolhe. Aqui está cheio de cientista para responder um monte de coisa para vocês. Então vamos aproveitar, que não é sempre. Olha, vamos conhecer quem são essas pessoinhas, então. Ó. É, Emanuele Charpentier, que a Patrícia estava falando, uma das pessoas, ela ganhou o prêmio Nobel, junto... Esse aqui é o Nobelzinho, né? Junto com a Jennifer Doge, as duas que ganharam por essa descoberta, esse desenvolvimento desse método, certo? Agora é o seguinte, eu vi no nosso jogo, a Luna queria criar uma cozinha no espaço, né? Vocês querem cada coisa, né? Então, é o seguinte, só que eu sei de uma mulher que foi dito para ela que ela tinha que ficar na cozinha. Essa historinha eu vou contar, porque a história é boa. E, assim, na verdade, ela era psicóloga, ela era engenheira industrial, ela produzia as coisas junto com o marido, e aí, em algum momento, ele morre, e aí ela perde a credibilidade, enfim, ela supostamente tinha que ficar para criar e desenvolver as coisas em casa, e o que ela fez? Ficou na cozinha. E o que ela fez na cozinha? A lixeira com pedal, as prateleiras da geladeira, o layout moderno da cozinha, do triângulo mágico, e ela testava em quem? Em quem ela testava? Nos 12 filhos que ela teve. Então, galera, não é o lugar onde ela está. Ela foi para a cozinha, a cozinha virou laboratório. Essa criatura é a Lilian Gilbert, aqui. E, agora, eu gostaria de pedir para uma das madrinhas, a Daniela Franco, está aí, Dani? Para ver se nos explica um pouco o que é o tal do triângulo mágico, que é o layout da cozinha que ela criou, que a Lilian criou, que até hoje usa. Pode falar, Dani? Está por aí? Estou, sim, graça. É muito bom estar aqui com vocês, é um prazer participar desse projeto tão lindo. E o triângulo mágico é a forma que ela criou de posicionar a geladeira, o fogão e a pia em forma de triângulo, sendo a pia no meio, a geladeira e o fogão ao lado da pia, fazendo o formato de triângulo. Desse jeito, facilita a cozinheira que vai preparar o alimento. Ela tem tudo à mão. Ela vai para o fogão, ela vai para a pia, ela vai para a geladeira e ela consegue ter uma agilidade maior nesse preparo. E isso é usado até hoje. Nós usamos nos projetos das cozinhas, esse triângulo mágico sempre é usado. Obrigada, Dani. Então, ela foi pioneira nos estudos sobre ergonomia, tempo, movimento em psicologia organizacional. The best, né? Vamos lá. Eu quero agora ver também uma opinião de uma outra madrinha nossa, que ela vai nos contar sobre... Bem, CSI, gente. É uma pessoa que descobriu um método de identificação de criminosos com o uso da genealogia genética. É ela, Bárbara Ray Venter. Para isso, eu vou pedir... Ela foi eleita uma das dez pessoas mais importantes do ano de 2018 pela Nature, que é uma revista científica super importante. Eu vou pedir para a Dani Pavone... Dani, você é madrinha? Pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa história de genealogia genética que pode ser usada para identificar criminoso? Tá aí, Dani? Alguém tá vendo? Wagner, você sabe se ela tá aí? Tá, tá na sala. Dani? Se não, eu vou chamar ela daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou ler uma das cartas, uma das dificuldades que tinham essas mulheres todas. E que temos, né? Oi, é essa turma de engenharia da computação? Resposta dos colegas de sala. Sim, mas a sala não é sua. Você não tem louça para lavar em casa? Medieval, não. Não chore, não desanime. Incentive outras mulheres a entrar na mesma sala e todos avançam uma casa. Essa é uma das regras, uma das cartas do jogo que, entre essas, cantam as outras. Que outra dificuldade? Isso aqui... Gente, nenhuma historinha saiu da minha cabeça. Tudo alguém disse. Alguma cientista contou que isso aconteceu com ela. Então, aqui. Nas faculdades de medicina, muitas vezes não era permitido às alunas assistir às aulas porque elas não poderiam ver um corpo nu diante dos homens. Isso foi contado por uma cientista do Butantan. Você se juntou a outras colegas, estudaram apenas pelos livros e passaram em todas as provas. Todas avançam em uma casa. Então, este é o tipo de modelo no jogo que é para mostrar que a gente, se juntando, se apoiando, a gente consegue as coisas. Não é para desanimar. Difícil é, mas não é para desanimar, né? Agora eu pergunto uma coisa a vocês. Será que toda pessoa que é cientista tem filho cientista? O que vocês acham? Os filhos seguem sempre o que a gente quer? Bom, eu vou contar para vocês aqui. Esta Vera Rubin, que é da área da astronomia, ela teve quatro filhos cientistas. Ela provou a existência da matéria escura. Porém, há uma pessoa que está aqui na sala conosco. Estão vendo? Nisa, está se vendo? Que ela... Estou me vendo. A primeira mulher presidente da Fiocruz, ela criou o Observatório Covid-19, que avalia os impactos sociais na circulação do novo coronavírus no Brasil. Ela pesquisa o pensamento social brasileiro, história das ciências e saúde pública. É uma cientistaça e ela tem dois filhos músicos. Então, a gente tem muito caminho pela frente. Você seja filho de quem é, você segue o rumo que vale a inspiração. Teus pais te inspiram, tua família te inspira a você ir adiante naquilo que você tem talento e seu máximo naquilo. Certo? Dani, já voltou? Será? Então, eu vou perguntar uma coisa. É aqui. Teve gente que ganhou o prêmio Nobel juntas, certo? Que nem a gente já viu as que eu mostrei lá. Será que eu mostrei as pessoas certas, Pathy? Sim, foi. A Jennifer e a Emanuela. Tá. Porque aqui tem outras duas que ganharam. No entanto, eu vou mostrar elas pra vocês. Elizabeth Blackburn. Tá tudo no jogo, gente. Essa figura, esses desenhos maravilhosos são da Gabi e a Carol Greider. Elas descobriram a telomerase, uma enzima que adiciona sequências de DNA nas extremidades dos cromossomos. E receberam o prêmio Nobel em fisiologia ou medicina. Só que telomerase, eu não faço a menor ideia do que é. Alguém sabe? Eu sei, se quiser eu... Ajuda, Pathy. Ajuda, ajuda. A telomerase é uma enzima que ela é importante pra manter os telômeros sempre íntegros. Mas daí vocês me perguntam, o que são os telômeros? Eles são como se fossem... Sabe aquele pedacinho de plástico que fica no cadarço do tênis? E vocês já se perguntaram, pra que serve aquele pedacinho de plástico? Na verdade é pra proteger um cadarço pra ele não ficar desfiando, né? O telômero, ele tá nas extremidades dos nossos cromossomos. E eles funcionam da mesma maneira, né? Cada vez que a célula se divide, um pedacinho dessas extremidades dos cromossomos é perdido. E quando você tem a presença dessa enzima, essa enzima é responsável por estar refazendo isso aí, esses telômeros. Então essa enzima é extremamente importante pra isso, pra manter os telômeros e o DNA íntegro. E até quando a gente perde os telômeros, é porque a nossa célula começa a envelhecer, né? E até surgiu aí vários grupos discutindo sobre a questão de se você tivesse essa telomerase, essa enzima, expressa em todas as nossas células, será que a gente nunca envelheceria, né? Então existem vários grupos trabalhando com isso, tentando entender se esse seria um motivo ou se tem outras coisas interferindo, mas é só uma palhinha aí do que a ciência traz pra gente desse mundo fantástico. Arrasou! Vocês vão ver tudo isso no ICC quando vocês forem. Seguinte, olha aqui as áreas que a gente fala que são as áreas do jogo. A gente detectou algumas áreas e colocamos alguns objetos de identificação naquelas áreas em que aquelas cientistas fizeram sucesso, se obtiveram os seus prêmios, enfim, né? Tem bastante coisa. Da Fiocruz nós temos mais uma cientista que ela ficou muito conhecida, a Celina Turck, ela ficou muito conhecida quando ela descobriu a relação entre o vírus Zika e a microcefalia nos bebês. Ela foi eleita uma das dez pessoas mais importantes no ano em 2016 pela revista Nature, foi incluída na revista Time entre as 100 pessoas mais influentes de 2017, ou seja, e ela é médica. Tudo bem, pesquisa muitas coisas, mas foi a observação clínica dela que levou a esse monte de descobertas. Ou seja, a área, gente, aqui nós temos Rachel Carson, ela descobriu a relação entre o agrotóxico e a morte dos pássaros, dos animais, enfim, ela teve uma atuação, ela, vem dizer, é a semente de toda a questão de desenvolvimento sustentável que é tanto apregoado hoje. Jane Goddall trabalhava com chimpancés. Essa aqui é a argentina, Sandra Dias, que fez um relatório falando sobre a extinção das espécies e tal. Ou seja, aquela que eu falei e não mostrei a carta no jogo, que foi a princesa, essa é a princesa. Ela é iraquiana, ela é neta do rei Faisal, não sei quanto, é a princesa de verdade. Quando eu digo que tem pouca princesa na ciência, não é princesa. Nossa, eu acho que a gente é bem princesa sim, mas eu estou falando da monarquia mesmo, é disso que eu tinha falado, certo? Então, assim, esse jogo, e aí ele mostra, veja bem, traz aqui, PC-7, antigo Egito, tempos e tempos atrás, daí Hipátia, que já não é tantos tempos atrás, ela é da Alexandria, por volta de 350 a.C., a outra era de 2700, ela era conhecida como a egípcia inteligente. Então, assim, nós temos tantas mulheres, neste jogo nós temos 80 cientistas, isso não quer dizer que a gente não possa continuar aumentando as cientistas. a gente conta as histórias dela, delas todas, e a gente põe as dificuldades que existem enquanto vocês vão avançando. O que é o nosso percurso do jogo, este percurso? Eu aprendi que isto é um DNA de bactéria. Então, a gente resolveu fazer que o percurso fosse um DNA, mesmo porque o ICC pesquisa muito nessa área. Então, esse é um jogo que ele é simbólico do começo ao fim. A Merit é uma figura que não sabe se existiu ou não existiu, mas que traz uma ideia, traz poesia. Daí a gente vem nas areias do tempo, vem fazendo transformações. A caixa, não sei se vocês conseguiram ver, mas ela começa com uma série de hieróglifos, e aí ela vai vindo, e aí encontra a Merit, e aqui os hieróglifos vão se transformando em elementos da ciência, e vão sendo carregados, e não acaba nunca, porque aqui vai. Então, é um jogo totalmente voltado para vocês aprenderem e se encantarem com a ciência, fazerem seus desejos. Eu queria escutar só uma palavrinha das que criaram esse jogo junto. Por favor, Luna, você está aí, fala um pouquinho, Luna, você é tão jovem, Luna tem 20 anos. Como é que você se sentiu com esse jogo? O que você gostou mais? O que você... Enfim. Oi, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, representando esse jogo tão bonito, que mostra, dá tanto poder, assim, a todas as meninas que sonham, e que assim como eu sonho, porque eu também tenho muito em mente do que eu quero fazer, e esse jogo só me inspirou, conhecer cada vez mais os cientistas, e ver que ciência não é só uma área, e sim a ciência é a vida, né? Então, tudo que a gente faz e que a gente inventa pode ser ciência, e deve ser levado a sério, né? Não é porque a gente é mulher que a gente deve ser deixada para trás, muito pelo contrário, a gente tem muito a mostrar para o mundo, e eu acho que durante esse jogo e a criação dele, eu descobri muito disso, e eu descobri mulheres incríveis que eu nem conhecia, e que às vezes estavam no meu próprio país e eu não conhecia, ou às vezes estão na história há muito tempo e eu não conhecia, então foi muito enriquecedor em todos os sentidos, e além disso, eu aprendi de uma forma gostosa, né? Uma forma boa, em um tempo em que a gente vive tanta coisa ruim, que a gente vê um cenário caótico fora da gente, está criando isso e está percebendo, assim, tão perto de mim essas cientistas, e vendo as descobertas e as ideias dela, dá uma esperança, assim, né? Dá uma esperança de fazer com que as coisas deem certo, e é muito bom aprender dessa maneira, dessa maneira brincando, se divertindo, vendo por imagens, as ilustrações desse jogo ficaram impecáveis, eu parabenizo muito o trabalho da Gabi, porque ela mandou muito bem, e a criação inteira foi muito divertida, e enfim, eu só tenho a agradecer, e queria dizer que, assim como esse jogo me inspirou, eu espero que ele inspire a todas, e é sempre muito bom estar aprendendo, porque esse jogo, ele não é tão de mistério, ou algo que seja como um jogo de cartas, mas ele é um jogo em que você aprende, e não tem melhor maneira de aprender do que jogando, se divertindo, e vendo que a ciência é isso, a ciência, é que nem a Patrícia disse, é uma diversão, assim, então, é isso, muito obrigada. Obrigada, Luna. Agora eu queria escutar a Gabriela, que desenhou, porque todo mundo passa pelo mesmo processo, a gente tem que estudar todas as cientistas, seja que parte for a nossa colaboração, Gabi, fala um pouco, como é que foi o seu processo, como que você sentiu? Boa noite a todos, é uma honra, para mim foi uma honra ser chamada para esse projeto, sempre gostei de participar dos projetos da Fiocruz, espalhar informação, para todos, ter conhecimento, mas esse também foi especial, porque foi um projeto sobre o direito de ter o conhecimento e também de passar o conhecimento para os outros, a gente vê que se você barrar o conhecimento de uma pessoa, você está barrando o progresso do país, do mundo, se essas cientistas não tivessem tido a honradia, de ir atrás do conhecimento dela, de poder ter o direito de espalhar o que elas descobriram, onde é que iria estar o mundo hoje? Talvez são coisas que não teriam sido descobertas ainda, ou demorariam muito mais, então você barrar o conhecimento de qualquer pessoa, não importa o sexo, não importa nada, é prejudicial para o mundo, então para mim esse projeto foi muito especial, foi um foi muito positivo para mim, porque quando se fala de mulher cientista, eu conhecia, como a maioria conhece, Marie Curie, mas a maioria é tipo, que a gente conhece na escola, ah, homens, né, quando eu peguei para desenhar, eu fui lendo também a história das cientistas, né, e eu vou falar que eu fiquei apaixonada, completamente apaixonada por todas que eu fui desenhando, porque eu fui conhecendo as histórias delas, conheci a história da Mary Ann, por exemplo, que provou a existência dos dinossauros, dinossauros, um assunto que eu adoro, sempre gostei, acho que todo mundo gosta de dinossauros, ela lá naquela época, ela descobria fósseis, ela não podia ter, ela tinha que estar na, a Mary Ann ali, ela usava essa roupa para ir nas escavações, e o cachorro dela acompanhava ela, ela não podia, os homens não deixavam ela ir, tipo, só que ela se escapava para ir para a escavação, porque ela queria conhecer mais sobre isso, então, assim, não só ela, todas, que é que tiveram esses obstáculos, por, mulheres nunca se intimidadam, talvez se intimidadam, mas passaram por cima disso, então, quando eu fui desenhando, fui vendo a expressão de todas elas, mulheres muito fortes, muito guerreiras, realmente foi muito inspirador, é um desafio bastante corrido, mas bastante positivo, fiquei, assim, encantada, muito honrada, em poder desenhar essas mulheres, e eu espero que esse jogo venha a influenciar todas as meninas que estão aqui, as meninas que estão assistindo, todo mundo, no caminho do conhecimento, e esse é um progresso para o mundo todo, não só para as novas mulheres, para o mundo inteiro. Muito obrigada, Gabi, como vocês veem, fica fácil produzir, as meninas são extremamente entusiasmadas, e aí a gente quebra a cabeça e acorda com outras ideias e vai fazendo, enfim, não é tão complicado, e aí, eu só quero contar, tem algumas curiosidades, gente, tem gente muito interessante, a Gabi falou da Mary Ann, por exemplo, a Jean, a Cristina vai saber me corrigir, no francês, mas enfim, Jean Bouchon Procter, sei lá, que ela tinha um animal de estimação que era um dragão de comodo, gente, e ela andava, já na, quando ela já usava cadeiras de rodas, com o dragão de comodo nela, dela por uma coleira, era o pet dela. Então, tem cientistas, olha, francamente, vou falar de uma aqui, que Cristina, chamada oral, se você estiver aí, quem é? Tem uma espécie de sapos batizada com seu sobrenome, é brasileira, foi especialista em anfibios anuros, e ativista pelos direitos políticos das mulheres. Cristina Daripi, tu está aí? Ah, a Berta Lutz aí? Exatamente. Essa é fácil. Aquela da Patrícia respondeu, eu não estou nem chegando perto da Patrícia, mas essa foi fácil. Manda uma difícil agora. A Patrícia, eu achei muito legal, mas essa foi uma difícil agora, e foi uma para as meninas responderem aí, graças. Ela foi uma difícil, mas isso aí, tem gente da minha equipe que já estava, que vai saber responder, se não sou o nome, eu mato vocês, eu comentei que era meu ídolo. Olha aqui, era atriz, e tem uma estrela na calçada da Fórmula em Hollywood, inventou um sistema que é a base do Wi-Fi, Bluetooth e GPS atualmente. Quem é? Quem é? Quem dá mais? Bruno Romagnoli, Vanessa Severo, Bruna, Cristina, quem dá mais? Aqui, gente, Edila Mar, imagina, ela era a mais bela de Hollywood, mudou de área. Está vendo, Cristina, que ainda tem jeito? Mudou de área, e foi ser the best em outra área. Então, gente, aqui nós temos de tudo, porque a mulherada é muito interessante. E aí eu quero agora perguntar para você, primeiro eu vou dizer o seguinte, esse jogo fica disponível para todo mundo, ele vai ficar alojado em nosso site, para download, então a pessoa entra, ela imprime, baixa o jogo, imprime, pode jogar em casa, pode jogar na escola, enfim, ele fica disponível. não sei, se em algum momento, em outro momento, a gente tiver recurso, a gente para várias impressões, aí distribuir para escolas, esse já é outro caminho, mas ele está, ele é disponível para todo mundo, para poder ter o acesso que quiser. Quando quiserem estudar, quando o professor mandar fazer trabalho, é legal, é uma fonte de consulta, e é uma fonte divertida. Então, assim, eu queria saber, com as meninas aqui presentes, as estudantes, vejam bem, eu sei que vocês foram roubadas numa experiência que deveriam ter tido já, de ter ido para o ICC, eu só prometo que ela não é roubada para sempre, em algum momento vocês irão. Esta sala está lotada de cientista, tem mulher, tem homem, mas tem as cientistas madrinhas de vocês, tem a equipe do projeto também, eu queria saber se alguma de vocês tem alguma dúvida, queiram perguntar qualquer coisa, tenho curiosidade que a gente consiga sanar, estamos em muitas, talvez algum de nós consiga responder, fiquem à vontade, pode escrever no chat, pode abrir a câmera, abrir o microfone, a câmera e falar, fiquem à vontade. O povo está com vergonha, deixa eu ver, as participações pelo, pelo chat aqui, deixa eu ver o que eu acho, só um pouquinho, parabéns a todos, beijo especial à Gabriela, a Gabriela está arrasando, beijo especial à Gabriela Rojas, melhor ilustradora, o jogo está muito lindo, que lindo, parabéns, vendo pelo YouTube, é a mãe de uma das meninas que está aqui presente, Annalise Moro, está no terceiro ano do ensino médio técnico, no curso de biotecnologia, quer fazer o projeto de TCC, usando inteligência artificial para detectar doenças em plantas, ela busca a orientação de alguém da área, o Luiz Gustavo Morello, muito boa, Patrícia, analogia dos telômeros com o plástico do cadarço, eu achei também, arrasou, Marilyn Chaves, Orsolon, estou realmente encantada, excelente iniciativa, as ilustrações ficaram perfeitas, Gabi, o projeto é muito importante, muito inspirador, quem mais? Então é isso, mas eu não estou vendo perguntas, deixa eu ver isso aqui no chat. Aqui tem uma pergunta. Pode falar. A Poliana Correia perguntou qual foi a maior inspiração de todos vocês? Bom, eu já falei para vocês, essa é de Lamar, mas é porque minha história é essa, gente, eu venho da área da arte e eu fui para a área da ciência, então essa mulher realmente, eu falei, gente, tem chance, eu não sou uma doida perdida, tem chance de dar muito certo, é para mim, né? Agora vamos ver, Luna, Gabi, o que vocês acharam? Bom, eu não sei ao certo, não peguei uma maior inspiração, como eu falei, eu me encantei com todas, mas eu sempre gostei muito da área de espaço, eu não vou lembrar o nome dela, porque eram muitos cientistas, 80 cientistas, mas teve a primeira mulher astronauta que falou alguma coisa como o céu, se segure céu, estou chegando, eu achei o máximo, porque meu foi o exemplo para a área de espaço, então, sempre veio homens astronautas, a gente pensa em astronautas, a gente já pensa num homem com um capacete, né? Agora, a mulher chegando lá, me segure que eu estou chegando, achei o máximo, então, a minha inspiração seria essa parte de espaço, mas todas elas são encantadoras, todas as suas seguidas áreas, não tem como falar simplesmente a maior inspiração, mas, assim, as que chamam a atenção para mim seria essa, também seria as brasileiras, né? como a Jaqueline, a que decifrou ali o vírus do corona, né? Que é tão importante hoje em dia, que a gente precisa de transvacinas, né? Seria um assunto atual, então, para mim, todas são inspiradoras. Ah, gente, outra que eu achei o máximo, porque eu sou da área psi, é essa aqui, May Britt Moser, que ela ganhou um prêmio Nobel, ela descobriu a célula nervosa de grade e como se constroem os mapas na mente humana para criar um sistema como o GPS, ou seja, como é que constrói nossas memórias, como que faz esse mapeamento para a gente chegar, voltar e tal, e na cerimônia de premiação, top, top, na cerimônia de premiação ela foi com um vestido todinho bordado com células nervosas, gente, é o máximo, então, assim, tem, vocês vão ver que cada uma delas sempre tem alguma coisa que elas fizeram que é, assim, muito legal, além da própria descoberta, ousadia, tem uma delas, a Rita Levi Montaltini, que eu não sei onde vai estar, que ela, a bagagem dela não chegava e ela tinha que palestrar e ela palestrou de camisola, passou a camisola e dele, foi, então, assim, tem muita gente que se superou demais, né, e as cartas nos contam muitas coisas, elas não vão nos dando os problemas que a gente tem e o que que é, o que que é pra fazer, enfim, fala de raça, fala de gênero, de disputa por cargos, de, enfim, visitem o jogo, ele está na nossa página, aí, assim, eu gostaria que as meninas desse projeto Cientista Madrinha não se percam de nós, nós vamos estar sempre em contato, tem alguém perguntando se tem madrinha que é astrofísica, sabe o que acontece, Céline, o ICC não trabalha com essa área, por isso que nós não temos ninguém nos espaços, nós trabalhamos na área de microbiologia mais, né, e outras áreas mas da saúde, então, nós não temos, mas o processo científico, ele é sempre encantador, então, nunca você vai perder indo lá, ficando com a gente um pouquinho, é, vocês já tinham em mente serem cientistas desde pequenas? Vamos lá, cientistas que estão ali, respondam, as madrinhas, as madrinhas todas são cientistas, a equipe, Cristina Garipi que está aqui junto com a gente, enfim. Vou começar, quando eu era muito pequena, não, eu acho que eu nem passava com a minha cabeça ser cientista, eu acho que durante a adolescência, quando você entra na faculdade, você tem um pouquinho mais de conhecimento sobre a área, que eu entrei na área de biologia e vi esse mundo, daí que eu comecei a pensar na possibilidade de ser, mas ainda assim, eu acho que talvez só depois do mestrado, doutorado mesmo, que era real, concretizado essa possibilidade, porque até então é difícil mesmo a gente conhecer um cientista ou saber que aqui em Curitiba temos cientistas, né, e a roda, bastante gente, então, fica aí a minha motivação nessa criança ou não. Vamos lá, mais alguém, conta um pouquinho. Abre o microfone, Cristina, e conta para a gente. Você sabia que era esse trajeto? Não, impossível saber, impossível, a gente, para mim, era impossível imaginar, nunca me vi, mesmo quando eu fui para a faculdade, eu fiz história na PUC do Rio de Janeiro e fiz ciências sociais na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ainda lá eu não imaginava, não podia nunca sonhar que um dia eu estaria aqui na Fiocruz e fazendo o que eu faço hoje, né, comecei na Fiocruz fazendo um trabalho, porque eu trabalhava com educação em ciências, fui morar seis anos na França, tive essa chance, essa oportunidade fantástica, e eu achei, assim, que eu sou muito grata, sabe, ao Brasil, eu devo muito ao Brasil, eu, quando acabei, queria voltar para o Brasil de qualquer maneira, estava com um filho pequeno, difícil, né, lá não tinha essas, essas, essas coisas que tem aqui no Brasil, mas eu queria voltar para o Brasil, porque eu me sentia muito comprometida e tive uma chance enorme, uma amiga me mandou um e-mail, que naquela época a gente levava dez dias para ver e-mail, eu não sei se vocês lembram disso, 1999, e aí dez dias depois eu vi um e-mail de uma amiga dizendo, ah, tem uma oportunidade para trabalhar com pesquisa, uma bolsa aqui, até me lembro hoje, era mil e quinhentos reais que eu vim ganhar aqui na Fiocruz para fazer uma bolsa, para apoiar, e desde o início me envolvi com a questão da formação de jovens, para incentivar jovens a seguirem carreiras científicas, e fiquei muito encantada com isso, e recentemente também, não imaginava que ia trabalhar com o tema das mulheres e meninas, isso foi crescendo, hoje toma, sei lá, uma grande parte do meu dia de trabalho na Fiocruz, não só porque eu coordeno esse programa, mas porque a gente está fazendo uma produção científica fantástica, eu não imaginava isso, Graça, eu não, nunca, nunca isso foi planejado, isso foi acontecendo, e a gente vai se identificando, né? Mas eu sabia que eu queria, a minha mãe, o meu pai não tem, meu pai não completou o que antigamente era o ensino primário, e minha mãe também não completou o ensino, que hoje é médio, então eu sou uma pessoa que, sei lá, hoje eu penso nessa trajetória e acho que as meninas, muitas hoje, têm mais oportunidade e têm mais suporte, né? Então fico feliz da vida de ver esse jogo e todas essas mulheres lindas e maravilhosas, algumas que conheço pessoalmente do Instituto, se colocando à disposição para estarem inspirando meninas, daqui a pouco vocês, né? Independente, a Graça escolheu um monte de mulher famosa, né? Mas não se enganem, não, quem inspira são as pessoas que estão mais próximas da gente, eu tenho certeza que esse projeto vai dar muitos frutos aí. Desculpe, Graça, mas é que você pegou, me pegou de surpresa no início, que você falou, a Cristina me chamou em primeiro lugar, fiquei até nervosa, mas agora eu queria ter dito isso, que eu acho que o grande mérito desse projeto, que é de falar de mulheres que nos inspiram, que são conhecidas, que estão nos livros de história, nos Googles da vida, no Wikipedia, isso é uma coisa, isso é o mundo do sonho, daquela fabulação toda. No dia a dia são vocês, sabe? Essas pesquisadoras, eu coordenei dez anos o programa de vocação sem que, sei bem do que eu estou falando, no final, quem inspira são vocês, mulheres maravilhosas e que a gente vai fazer ainda muita coisa junto, né, Graça? É. Então, sabe o que acontece, gente? Vou contar, muito obrigada, Cristina. Eu vou contar para vocês que eu falei para a Patrícia e Tigo Novo no começo, que eu, se eu começasse a desenhar quem era do ICC, eu não desenhava mais nada. Então, eu, para ser, assim, super neutra, eu peguei de tudo que eu não tenho. Tem gente de tudo, até da Índia, de tudo que eu não tenho. Tem. E tem de tudo que é cor, tem de tudo que é de idade, tem gente que morreu, tem gente que está aqui, tem gente que, tem menina de 24, 23 anos, tem de tudo. É um jogo que ele permite expansão, a gente sempre crescendo para colocar outras pessoas, né, conhecer outras pessoas e tal. Tinha que selecionar alguma coisa. Então, eu peguei para começar, assim, de quem é mais falado, e tal, para ficar mais facinho para a gente, né. Agora, tem aqui uma pessoa nos perguntando se a gente tem trabalhado com o coronavírus. Eu sei que o ICC trabalha com o coronavírus. Quem pode falar sobre isso, por favor? Temos alguém? A Patrícia está com a mãozinha levantada, tá, Graça? Por favor, Pathy. É que eu também não quero ser também, vai que tem alguém que trabalhe mais diretamente com o coronavírus, né, mas com tal que a gente tem feito lá no Lab 7, né, a gente está em parceria com o pessoal da PUC, que eles isolaram células-tronco de cordão umbilical, e eles estão infusionando em pacientes graves de COVID, né, para ver se o fato dele, da pessoa receber a célula-tronco, ela vai se recuperar, né, melhor, né, nesses casos mais graves mesmo, né. Então, essa parceria, a gente pontualmente está participando em analisar a carga viral, né, a quantidade de vírus que o paciente vai, tem, né, ao longo do tempo. Então, aconteceu a infusão de célula-tronco, ao longo do tempo a gente vai calculando a quantidade de material genético do vírus, né, para saber se com o tratamento com célula-tronco a quantidade de vírus diminui. Claro que existem vários outros parâmetros sendo analisados e outras instituições envolvidas, né, mas pelo menos essa aí é uma palhinha do que a gente está fazendo lá no Lab7. Eu sei que tem outros grupos no Instituto que estão trabalhando também. Obrigada, Pathy. Gente, Lab7 é Laboratório de Célula-tronco. No ICC tem nove laboratórios, então cada um fala um pouco do seu laboratório, do que está fazendo, né. Aqui diz assim, a Kawane fala, vocês já sofreram algum tipo de preconceito por serem mulheres cientistas? Se sim, como lidaram ou lidam com isso? Pergunto eu a vocês, alguém pode dizer? Microfone, Cris. Ah, não? Tá bom? Não, é que esse assunto ele sempre é um assunto, a questão do preconceito de uma maneira geral é muito polêmica, né. Eu estou um pouco estudando isso, da questão do patriarcado, das formas de preconceito que existem, né. Como eu disse, eu sou cientista social, trabalho na área de humanas e a gente está fazendo algumas pesquisas sobre como é que aparece essa questão do preconceito na nossa sociedade. Ele é bem complexo, mas sem dúvida nenhuma esse é um ponto que precisa ser discutido, né. Como é que isso se manifesta? A gente fala do patriarcado, mas por vezes também nos referimos à misoginia, ao problema todo do machismo de um modo geral, né. isso não está claro, as próprias mulheres às vezes a gente tem até dificuldade de perceber que a gente está sendo de alguma forma está sofrendo algum tipo de discriminação. O tema hoje da equidade de gênero é um tema importante, ele foi trazido e colocado pela ONU, né. Hoje, inclusive, se eu não me engano, hoje houve uma publicação da ONU Mulheres sobre a questão da situação das mulheres cientistas no mundo inteiro. Então, muitos progressos estão sendo feitos em relação a toda essa discussão e quem perguntou farejou bem, assim, é uma questão que está colocada, é uma questão quente, mas que não é muito fácil, né, a gente falar. Eu acho, assim, eu não senti nunca preconceito, mas eu já percebi situações onde existe o preconceito, né. Principalmente, eu acho que eu já vi muitas questões ligadas à misoginia, né, os homens entre eles, quando eles começam a falar, às vezes você quer chegar a uma mulher e falar, você tem que saber se colocar, às vezes você tem que se impor, né, falar mais alto, falar grosso e tal, e isso é confundido. Então, é um assunto polêmico aí, quem perguntou, que eu não vi o nome, Grazi, entrou exatamente numa questão que é bem interessante e está sendo muito falada nos dias de hoje. claro que tem diferentes formas também de tratar o assunto. Eu estou me referindo mais, a gente está trabalhando com a discussão sobre gênero, então, me parece que é uma coisa descobrir, né, mas a gente também é de uma geração, né, aqui tem muitas jovens, então, isso também, culturalmente, a gente está mudando muito o país, o país mudou muito. mas mudou totalmente? Não, claro que não, a gente sabe que não é verdade, né, se a gente olhar hoje para o governo, por exemplo, a gente vê uma mesa só composta de homens, por que será? Existem países onde essa questão da composição dos governos já está equacionada, então, tem que ser 50%, 50%, países nórdicos, por exemplo, já estão trabalhando nessa perspectiva, né, mas é claro que as mulheres mesmo nesses países ainda dizem que sofrem preconceito, mas a gente está trabalhando nessa questão, né? Aí, agora, a Malu fala assim, é inspirador conhecer tantas cientistas mulheres tanto no jogo quanto aqui na reunião com vocês, inspirações para quem, como eu, sonho em seguir na área da ciência. Aí, Malu. A Karen pergunta, a família de vocês sempre apoiou a decisão de vocês para seguir a área da ciência? Vamos inverter a pergunta, tem gente aqui que a família se opôs? Essa é uma historinha que eu quero contar um pouco, que eu observei estudando as mulheres cientistas, principalmente as dos séculos anteriores, que a grande maioria que se destacou teve um pai que impulsionou. O pai e a mãe eram cientistas ou o pai era cientista e dava a maior força para ela. Isso aí eu vi em várias que a gente estudou. Então, era uma característica, talvez, que por essa razão conseguisse mais facilidade para enfrentar, não sei. Eu não estou falando todo mundo, gente, eu estou falando dentre as que a gente estudou, eu vi muito disso. Mas, enfim, ninguém aqui se toca, então? Eu acho legal, você não quer contar um pouco a sua história de como você veio parar na ciência, porque eu acho que, bom, os caminhos são diferentes para cada um e às vezes a gente vem parar na ciência como quem nada quer e acaba se tornando uma cientista e nem mesmo às vezes a gente percebe, né? Gente, só para falar para vocês, essa criatura que está me pondo na saia justa, ela é minha filha, tá? Ela está aproveitando de vínculos familiares. Eu acredito que ela fala de todo mundo e não vai falar dela, ela também é cientista e ela é criadora desse jogo, então? Na verdade, assim, o que a Luna está dizendo é que a minha formação e o que eu fui sempre foi artista. Eu era bailarina, então eu dançava e eu fiz isso desde os oito anos de idade e era isso que eu ia fazer o resto da minha vida e era isso que eu sabia que eu ia fazer. Sempre fui muito curiosa, queria muitas coisas, queria saber muitas coisas, mas a dança era a minha vida. E aí, depois, enfim, vai passando o tempo, dancei, 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 vai passando o tempo e aí já não dá para ficar no palco e aí ou você vai dar aula, que não tem nada demais, mas igual o prazer de estar no palco não existe nunca, jamais, ou você vai virar o rumo e fazer outras coisas, enfim. E aí eu fui indo, voltei para a minha profissão de faculdade, que eu fiz psicologia, enfim, e fui, voltei, comecei a trabalhar com isso na parte de atendimento mesmo, na prefeitura e tal, e depois fui, conheci a Fiocruz, entrei na Fiocruz, não sabia muito bem o que fazer lá, não sabia para que eu servia na questão de pesquisa, aí fui fazer mestrado, doutorado, enfim, e aí fui achando caminhos, e aí tudo que eu, por um acaso, fabrico, ou crio, ou desenvolvo, ou qualquer coisa, não vem sozinho, ele vem de uma história de vida, se por um acaso tem criatividade nas coisas, veio da artista, não veio de outro lugar. Eu sempre falo, a gente não é esquizofrênico, a gente não é cada pedacinho da gente uma caixinha, a gente se compõe e vai chegando no que a gente é. Então, assim como a Cristina nunca imaginou que ia estar fazendo isso, eu nunca imaginei que ia estar aqui, mas eu nunca imaginei que eu ia estar em nenhum lugar que eu me coloquei. E aí vai indo e daí a gente vai chegando e é gostoso, vai conhecendo gente, vai aprendendo, aprender é muito legal, né? Enfim, é isso. E vamos ver quem mais aqui. Eu só queria falar dentro que, para quem não sabe, a minha mãe, ela desenvolve jogos em saúde, então esse não é o primeiro, então tem muita coisa boa, assim, que ela cria, já por esse sangue da criatividade. e é muito bom sempre ouvir e ver o que ela tem a dizer, porque é muita sabedoria que vem, na verdade. Na verdade, gente, eu não crio sem Luna, porque ela é cheia de ideias e aí a gente se encontra e brinca, brinca, joga, joga e aí vai fazendo as coisas, enfim, aqui é um trabalho de família, né? Obrigada, Luna. Vamos lá, agora vou ler aqui. Acredito que o estereótipo de cientista é homem ou, como exemplo, o Einstein. Quem não acompanha se assusta quando vê mulheres cientistas, seja ela na pesquisa superior ou até antes. Por isso, é muito importante essa conversa e troca de conhecimentos, a Evelyn se colocando. A gente agradece demais a presença de vocês, a participação de vocês nesse site nosso da extensão, da divulgação científica do ICC, ali vocês sempre vão achar passatempos, vão achar jogos, vão achar muitas coisas para acessarem em várias áreas e, assim, tudo que por um acaso quiserem participar com a gente, fiquem em contato, mandem e-mail, telefona, agora telefonar não acha a gente no Instituto, né? Mas, assim, manda um e-mail para a gente e a gente vai trocando. Nossa tarefa é inspirar vocês e não deixar desanimar nas coisas que vocês querem produzir na área científica. Nós somos da saúde, sim, nós produzimos na área da saúde, porém, a ciência é uma só, gente, a gente entra numa coisa, vai desabrochando, desabrochando, vai fazendo uma série de coisas. Aqui, nós temos, nós abrimos o evento hoje não só para meninas, mas para os meninos também, porque esse tema é para todos, no entanto, nós pegamos só as mulheres da Alvalá, porque a gente quase nunca consegue, então, quando consegue, aí a gente fala sobre ciência, né? Enfim, eu quero agradecer muito, eu acho que a gente já está no nosso tempo, né? Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, a minha equipe, vou apresentar a equipe do projeto, Bruna dá um tchauzinho, Vanessa dá um tchauzinho, Bruno Romagnoli, cadê tu? Isso, essa é a equipe que a gente ia receber vocês também, né? Que organiza, que leva para cá, que traz, etc, né? A equipe de produção do jogo, somos Luna, Gabriela e eu, a equipe de madrinhas, por favor, deem seus tchauzinhos, eu vejo a Daniele, eu vejo a Patrícia também que, ao contrário, as meninas que são do projeto, porque tem algumas que já são adolescentes, se confundem meio com a gente, dá um tchauzinho para a gente, que vocês estão no Cientista Madrinha, que a gente vai fazer muita coisa aí, galera, que a gente pretende fazer reuniões, de repente, a gente se encontra uma vez por mês, 30 minutos para conversar de progressos da ciência, do que for, vamos manter contato, tá? Da minha parte é isso, apresentei o jogo para vocês, deixei disponível, o evento foi para vocês, agradeço imensamente a participação da doutora Nísia, Cristina, por favor, leve ela, meus agradecimentos, agafe de eu ter trocado uma pela outra na hora de falar, mas isso faz parte disso que eu sempre faço mesmo, e Cristina, te agradeço imensamente, Cristina, parceiraça, gente, ela é, ela é a coordenadora da Olimpíada, amanhã, é amanhã? Depois da manhã fecha a Olimpíada, amanhã? aí, que a premiação... Posso falar aqui? Posso falar uma coisa? Pode. E a Olimpíada, eu coordeno a Olimpíada, como vocês sabem, temos a importantíssima participação e teremos do ICC, na premiação, depois de amanhã, Renata Fontoura, nossa coordenadora de comunicação da Olimpíada, graças, que eu tenho que agradecer sempre ao Bruno da La Giovanna, que permitiu que essa aventura fosse levada, assim, para um ponto fantástico, então, a Renata Fontoura, do ICC, é nossa coordenadora de comunicação da Olimpíada, sou eu, mais seis colegas de todo o Brasil, e a Renata é essa, compõe esse grupo de coordenação e com o apoio inestimável, que eu não posso deixar de dizer sempre, um grande companheiro também, Wagner Najib, que tem colaborado presencialmente, e agora, desde o início da pandemia, uma pessoa com quem eu troco muitas coisas, além da criatividade e as ideias, troco também aprendizados, então, ele é um cara que na VPEC como toda e particularmente na Olimpíada ajuda muito, e aí o resto é graça e só para dizer, já que você falou para fazer, esse era o momento merchandising do evento, convidar todo mundo, a Patrícia já esteve com a gente numa oficina presencial, e o meu sonho é ter todas vocês, já fui até anotando aqui, algumas até conheço de nome, mas nunca vi, mas já vou anotar aqui, além das minhas amigas Lisângela e que tive o prazer de conhecer quando eu fui para o aniversário do CC, e a nossa, e a Andréia, que é super Andréia, eu nem conheci uma vez a Andréia, não sei se ela lembra, a Nisa ainda era vice-presidente de educação, eu me sentei do lado dela e falei para a Andréia, Andréia, o ICC tem que participar dessas nossas iniciativas aqui. A Graça também nem sonhava de ir trabalhar no ICC, não sei se a Andréia lembra disso, e fomos almoçar lá naquele bandejão, ai, que saudade, Andréia, daqueles momentos que a gente podia abordar assim as colegas, e desde então, Andréia, venho aí nesse movimento das mulheres, mandei para vários colegas do ICC aí, estamos juntas, porque precisamos nos unir a esse enfrentamento dessa pandemia, é claro que ele está sobrecarregando a todos nós, nós servidores públicos, nós Fiocruz, estamos trabalhando e muito comprometidos e envolvidos, né, como vocês sabem, doutor Marco Krieger, aí da ICC, liderando esse processo, brilhantemente, como nosso vice-presidente aqui da área de produção, mas eu não posso deixar de dizer que as mulheres com filhos, com crianças, que tem que conciliar todas essas atividades nesse famoso home office também estão dando um duro danado, então, só mesmo tendo a possibilidade, a chance, a sorte de ter parceiros como eu tenho aí no ICC é que permitem que a gente continue levando esses projetos Brasil adentro e afora, né, estaremos aí também compartilhando a experiência da Fiocruz com vários parceiros da Fiocruz internacionais, esse ano a gente estará inclusive até mesmo se juntando aí o esforço da Agenda 2030, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, para a gente continuar enfrentando, né, essa, a dificuldade, mas também com a possibilidade que a Anísia já foi, que ela usou a palavra de uma, inspirado, né, na poesia de várias mulheres, mas vai ter aí um evento com a Conceição Evaristo depois de amanhã também, e ela fala, elas vão falar sobre esperançar, né, é um novo verbo que a gente tem, então, também estou adotando isso, para a gente trabalhar com divulgação científica, mulheres, meninas, na ciência, e trabalhar com a Olimpíada, a gente tem que ter muita esperança, acreditar muito em vocês, porque acreditar na Fiocruz eu já acredito e acredito muito no ICC e amo ter vocês como parceiros, não continuem assim, nessa atividade na área de divulgação científica, fortes como vocês estão, nos inspirando e nos dando força. Aprendi muito, Wagner, quando vocês botaram, né, Wagner, aquela, a Fiocruz lá na rua, literalmente, na praça, debaixo de chuva e tudo, caramba, que imagem que eu tenho na minha mente, no meu coração, de alegria e prazer de ver esses cientistas todos lá da área dura, na rua, compartilhando conhecimento, compartilhando ciência com a população. É isso que é a Fiocruz. Então, eu só quero agradecer e convido a todos que estão aqui, especialmente meus colegas, para nos acompanharem, que teremos Renata Fultora como mestre de cerimônia e Wagner da Fultora. Oi, Cris, obrigada. Depois, viu, Graça? Que grande graça. A Renata, é isso mesmo, porque agora eu ia para essa outra parte. Renata e Wagner, as com que, sem eles, a gente não está aqui, né, gente? é eles que nos levam para os lados para chegar, é a voz, é o ouvido, é o contato com as pessoas, enfim. Agradecer muito o trabalho da Renata. Renata faz toda a cobertura, depois ela escreve tudo do que aconteceu, e explica, ela lança, eu estou favorizando, coitada. E o Wagner, nessa produção, não, não gostei, faz assim, não, troca, faz, e ele vai fazendo, vai fazendo, até a gente chegar na coisa que a gente acha que é o que vai ficar mais legal para vocês. Enfim, não se trabalha, extensão e divulgação científica não trabalha sem ação. A gente faz tudo junto, dependendo do Renata e Wagner, tudo em associação. E outra coisa, quem estava antes de mim fazendo o que eu estou fazendo é a Patrícia Chigonove, que é a madrinha de vocês. A Patrícia Chigonove estava há pouquinho tempo lembrando, antes de vocês entrarem, exatamente do tempo que ficaram na rua, na Fiocruz, na rua e tal. Então, eu tenho uma história curta ainda no ICC, mas a Patrícia tem uma história maior, ela começou antes. Então, as meninas que vão visitar o Instituto estão muito bem servidas. Vocês verão que vocês vão gostar de cada canto e de cada coisa, de cada história que tem lá, vai poder perguntar o que quiser, porque a gente gosta muito de responder. Enfim, e é isso, aí assim, tem os homens que estão aqui presentes que a gente não deu voz, né? Eu agradeço imensamente, porque, assim, eu vejo amigos aqui, o Augusto é um parceiraço desde que eu cheguei no ICC, eu digo que eu conheci no estacionamento e já começou a amizade eterna, enfim. Stênia que me apoiou desde que eu cheguei em todas as ações, participa de tudo, participa, apoia, está à frente em tudo. A gente precisa de parceiros, parceiras, a gente precisa do coletivo. O Bruno, meu diretor que estava, está, não sei agora, mas, enfim, o Bruno, como ele diz, ele não atrapalha, não, mas ele apoia a gente. O que a gente, porque não basta nascer da nossa cabeça, nasce da nossa cabeça, a gente propõe e precisa que as pessoas encampem. Então, todo mundo, aí as vices, a Liz, a Andréia, a Andréia é madrinha, a Liz é minha vice, aqui é um coletivo. Então, todas fazendo o possível para fazer um mundo melhor para vocês, para entusiasmar vocês pela ciência. Eu gostaria que tenham, assim, de ficar com essa sensação que se entusiasmaram, que gostariam de conhecer mais, enfim. É isso. de ficar com essa sensação. Obrigada. E aí, de ficar com essa sensação.